Música 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 O Flamengo É a morte e a vida Até o centro na nossa Vem a costa só Vão prazer Vão prazer Vão prazer Com o meu marido Vão prazer Vão prazer Vão prazer Vão prazer Vão prazer A CIDADE NO BRASIL 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 Vem Carnaval, Vem Carnaval, Pai dos filhos e corrigirão! Só vai na sorte do papai, Vem a liberdade, A declanidade chegou! Vem Carnaval, Pai dos filhos e corrigirão! Gente,ерт é satudião! Só vai na sorte do papai, O lugar não vai crescer! Nossa Senhora Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem com a gente 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 Vai no tempo mais uma vez Só o Vem com a gente Agora a vida chegou A primeira lista chegou, é o caravão O povo aplaudiu, o seu Deus acudiu O sol vai dançar e o mar A primeira lista chegou, é o caravão O povo aplaudiu, o seu Deus acudiu O sol vai dançar e o mar O mar vai dançar e o mar O nosso universo, o seu Deus acudiu O seu Deus acudiu O seu Deus acudiu O infinito de cristãos e a migração Pela, que presa, perdeu o seu país sem igual A primeira lista chegou, é o caravão O seu Deus acudiu O inferno deus exigna A primeira lista chegou, é o caravão Vem me beijar O ovo com o do de um Vem me amar Vem me amar A fonte da vida A fé é o espelho na alma Verde a história Vem me amar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música